Então vamos lá, primeiramente você terá que baixar a minha pastinha que está na descrição E essa pastinha aqui você vai pegar e vai abrir ela Abrindo ela, aqui está tudo o que a gente vai precisar para poder estar otimizando o nosso computador Primeiramente você vai vir aqui no Azulit Optimizer e vai baixar esse programinha Ao você estar instalando o Azulit, ele vai abrir essa telinha aqui e você quer executar o otimizador Fazendo isso ele vai pedir para reiniciar o seu computador e você pega e reinicia o seu PC Mas beleza, voltando aqui para a minha pastinha, eu vou sair aqui nessa etapa 2 Aqui você vai criar um ponto de restauração, que é muito importante você criar um ponto de restauração Para você reverter as coisas que você fez Vai desinstalar alguns programas que você não utiliza E vai estar desabilitando os programas que iniciam junto com o seu Windows E aqui em desativar o AC, você vai dar um duplo clique, vai dar um sim, vai reiniciar o PC Reiniciar o PC, beleza, volta para cá e pega e desative as atualizações automáticas do Windows Aqui no registro de BCD Tweaks, a gente vai estar dando mais uma tweakada no nosso computador E também vai estar otimizando todas as configurações do Windows para um melhor desempenho Você vai pegar e vai dar um duplo clique nesses dois aqui Vai vir aqui em otimizar configurações do Windows e vai dar um duplo clique aqui também Aqui no tutorial do vídeo inteiro, você vai estar explicadinho tudo o que a gente vai estar mudando no nosso PC Vai vir aqui em limpeza agora, vai excluir os arquivos temporários, vai excluir os arquivos de log e vai excluir o cachê do Windows Update Vai vir agora em serviços desejados E aqui você vai pegar cada um desses serviços aqui e vai arrastar aqui em cima do Power Run Fez isso, só pega e dá sim todos e fechou Até agora a gente vai estar desativando a sua antivírus, é opcional Mas eu recomendo você estar desativando porque isso aqui consome 200 MB na nossa memória E é uma porra isso Você vai dar um duplo clique aqui em cima Caso não funcione, você pega esse arquivinho aqui e joga aqui em cima do Power Run e fechou E se você quiser um vídeo um pouquinho mais detalhado de como utilizar o Windows, entre no link que eu vou estar deixando na descrição Mas pronto, é basicamente assim que você otimizou o seu Windows em um minuto Música